Música Vai amor, vai Vai, roda ali, ó Tá rodando Você quer bichinho? Esse aqui é coelho Vai, filho Roda Olha, bichinho Roda, bichinho Esse aqui é coelho Olha lá, bichinho Filha João Não, amor Não, ela está com medo Mãe Mãe Filha Dá tchau mãe Mãe Filha mãe Vai mãe Matheus, eu sou parte de chamando Vai mãe Opa Foi Foi Tanto de bola filha Tanto de bola Tanto de bola Foi 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 Você gostou do passeio? Você gostou? Não? Diga um beijo Que beijo gostoso Diga um beijo Não, não, não Não, não Não, não Não, não Vamos lá, vamos 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 João Vamos João Vamos forte Vamos lá Véle Bora Então meninos, isso aqui foi o que eu comprei lá no shopping, na verdade lá não comprei nada, passei lá no economizo na farmácia e comprei. esse condicionador e a shampoo aqui pra Maiele que ela amou, até monta pra brincar e este spray desembaraçante gostei demais esse aqui, ó já usei e comprei também uma lata de leite então tudo ficou esse aqui, ó deixa eu ver esse valor aqui, ó ai meu Deus, cadê o valor aqui? vou mostrar pra vocês só sei que ficou foi R$12,29 o desembaraçador tá? e o kit foi R$30,19 e o leite da Maiele que eu também comprei lá que foi R$24,99 tá? tá bom isso aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado tá bom? então meninas, esse aí foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado, tá bom? das comprinhas que eu comprei não foi lá, foi na Economize perto do shopping, tá? se você gostou, já deixa aí o seu gostei tá? não esqueça de compartilhar e ativa o sininho das notificações tá bom? beijo e até a próxima não esqueça de compartilhar não esqueça de compartilhar não esqueça de compartilhar não esqueça de compartilhar